Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno, projeto de lei 232.4 de 2019, autoria deputado Ivan Nats, e projeto de lei 312.3 de 2020, autoria deputado Felipe Estevam. Votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 235 de 2021, autor Comissão de Finanças e Tributação. Altero os artigos 3º, 4º e 12 da lei nº 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 83.9 de 2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 84.0 de 2021, autor Governo do Estado, altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 16.644, de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, com pareceres favoráveis nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 392.8 de 2019, autor deputado Kennedy Nunes, regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 336, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca do trâmite do procedimento administrativo que tem como escopo a concessão do Terminal Rita Maria à rodovia de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 337, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca do funcionamento da biblioteca pública localizada no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 338, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca do número de mortes de febre amarela no corrente ano, bem como nos 10 anos anteriores no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 339, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, informações acerca da abertura de linhas de crédito para pescadores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 340, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração, informações acerca do imóvel com o endereço na rua Alves de Brito 334. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 341, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca do procedimento licitatório para a construção do prédio da escola Quaraipapa, localizada no município de Canelinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 342, autor deputado José Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca da existência do plano de carreira e salários referentes aos técnicos administrativos do quadro civil da educação, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 343, autor deputado Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Administração, informações acerca das empresas fornecedoras que atualmente prestam serviços ao Poder Executivo Estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 344, autor deputado Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Educação, Estado da Saúde, informações acerca da compra de nova frota de ambulância para o SAMU. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 178, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando o general Eduardo Pazuello, pelos serviços prestados ao povo brasileiro durante sua participação na pasta do Ministério da Saúde. Em discussão. Presidente. Sim. Deputada Luciane. Deputada Luciane. Para discutir a moção. Essa moção, ela já foi apresentada há um tempo atrás e ela foi retirada de pauta porque não tinha mais quórum. Foi apresentada numa quinta-feira. Eu tenho profundo respeito pelo meu colega deputado Sargento Lima, mas confesso que eu fiquei estarrecida em homenagear um ministro da Saúde que só saiu do cargo depois de um ano pela tragédia na condução da pandemia. O Ministério da Saúde deixou de divulgar informações sobre o total de casos e mortes pela covid-19 no país na sua gestão, o que inclusive levou a criação de um consórcio de veículos de imprensa para fazer o que o Ministério deixou de fazer a seu pedido. Usou recursos do SUS para distribuir pelo país 3 milhões de comprimidos contra a malária enviados pelos Estados Unidos para tratamento de pacientes com covid. Sob a sua gestão, ocorreu a crise em Manaus, quando a cidade ficou desabastecida de oxigênio hospitalar e vários pacientes morreram asfixiados. Pazuello passou a ser investigado com autorização do STF, porque pelo menos 11 indícios apontam que ele sabia que o oxigênio em Manaus estava acabando e se omitiu. Sob a sua gestão, o governo brasileiro rejeitou a proposta da farmacêutica Pfizer, que previa 70 milhões de doses de vacinas, 3 milhões entregues já em fevereiro. E para fechar, o general que foi apontado como experto em logística pelo presidente Bolsonaro enviou 78 mil doses de vacina para o Pará, em vez de mandar para o Amazonas, porque ele, como experto em logística, confundiu os dois estados do norte do país. Quando deixou o cargo, a covid estava em aceleração em boa parte das cidades e 279.602 pessoas haviam morrido da doença no Brasil. Então, a única homenagem que a gente pode dar é pela tragédia na condução da pandemia e pelo número de óbitos crescentes no Brasil, graças à sua bela gestão. Então, eu não só sou contra esta homenagem ao ministro, como eu gostaria, presidente, que fosse aberto o painel e que a gente tivesse votação nominal. Obrigada. Sr. Presidente, deputado Neudir Sareta. Deputado Neudir Sareta, para discutir a moção 178. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, não poderia deixar também, como presidente da Comissão de Saúde dessa Casa, de fazer uma manifestação sobre isso. Acho que a deputada Luciane já colocou uma série de questões. Nós temos, inclusive, uma CPI em andamento no Congresso Nacional, no Senado, onde o general Pazuello, o ex-ministro Pazuello, é uma das principais figuras e que tem apresentado lá em traves, inclusive, para ir depor. Tem criado obstáculos para ir depor. Não é o momento de homenagear. Vamos esperar essa pandemia terminar, para depois a gente ver quem, de fato, colaborou, quem se omitiu. Me parece que, nesse caso do ex-ministro, não é motivo nenhum, pelo contrário, para homenagear as mais de 400 mil vítimas de Santa Catarina, seus familiares, certamente não estão pensando em homenagem ao ex-ministro. Portanto, vamos encaminhar, contrário a essa moção, seria prudente até que fosse retirada, mas indo para a votação, nos encaminhamos, em contrário, não podemos dar este aval, nesse momento, principalmente agora, ter uma CPI, vamos aguardar as investigações e depois, mais tarde, a história poderá fazer um julgamento mais concreto. Esse não é o momento desse tipo de homenagem, senhor presidente. Vou discutir a matéria, deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, até nem me sinto tão confortável assim para defender o Pazuello, mas, percebendo de onde vem esse protesto, a gente pode digitar aqui no Google 242 bilhões. Eu sugiro que o pessoal, que nossos eleitores, nossos amigos que nos assistem pela TVA, abram o seu aplicativo do Google e digite aí. 242 bilhões. A primeira informação que aparece aqui é uma manchete de um jornalista que eu nem gosto muito, Reinaldo Azevedo, mas olha o que ele diz aqui. O PT desviou da saúde 242 bilhões de reais, segundo o portal do Reinaldo Azevedo. E falando em homenagens, apenas para aproveitar esse momento, esta casa já concedeu ao Lula, ex-presidiário, o título de cidadão honorário catarinense, sendo que nem nasceu em Santa Catarina e nem nada de honorário fez. Mas, enfim, mesmo com tantos processos acumulados, o Lula tem uma homenagem que veio desta casa. E hoje, aproveitando o ensejo do assunto de vacina, o governo federal divulgou que já foram distribuídas 76 milhões de doses e aplicadas 48 milhões de doses da vacina em todo o país. Então, apenas para defender o direito do nosso colega, deputado Sargento Lima, de apresentar essa moção e de apoiá-lo nesta proposição. Muito obrigada. Presidente. Eu também acho que Pazuello ainda não foi dos melhores, mas também criticar o governo desta forma, em meio a um caos, e ainda assim nós temos um país como o Brasil, que é referência nas questões de vacinação, passando agora a ser o quarto em vacinação do mundo, achar que isso é ruim, tu imagina, então, os outros países. Até a própria Índia está passando por dificuldades lá e é produtora de vacinação. Então, é exatamente isso. E que coisa é essa de querer tirar a moção de deputado porque não concorda com ela? Mas que vergonha falar uma coisa dessa. Cada vez que eu quiser tirar uma moção de que eu não concordo aqui, então vai virar bagunça. Se eu não gosto, eu voto contra, ponto. Agora, querer tirar a moção. Que fiasco, que falta de democracia é essa? Pelo amor de Deus. Agora, criticar, em meio ao caos, uma coisa diferente. Qualquer um lá, ninguém ia evitar mortes de ninguém. Seja lá quem fosse o ministro naquele momento. Ninguém ia evitar a morte de ninguém. Independente da situação. E iriam ser criticados também pela oposição, e faz parte. Agora, querer tirar a moção, tirar a moção de deputado porque não concorda com ela, é lamentável. Meu voto é favorável. Ainda em discussão, com a palavra o autor da moção, o deputado Sargento Lima. Presidente, demais colegas, obrigado, Dona, obrigado, Jessé. O objetivo nosso aqui é sempre o debate. E se você retira um projeto desse aí, você está anulando a condição de debate. Então, vamos debater sobre esse projeto. Quando eu vejo do mesmo partido que disse, que votou de forma positiva nessa última votação que a gente teve na semana passada aqui, falando, olha, o Lula é o sujeito mais inocente do Brasil, foi julgado, a Dilma é inocente, o Moisés é inocente, ele está seguindo uma fieira ali. Então, pelo menos nisso eu vejo coerência na esquerda. Eles são coerentes em relação a isso aí. Lula é inocente, Dilma é inocente, também Moisés também não sabia, nisso eu estou vendo coerência. Essa é uma homenagem a um homem que ele deu início a um processo, ele iniciou um processo que coloca o Brasil na quarta posição do mundo, na quarta posição do mundo. Quando em várias outras questões, desde o saneamento básico, segurança, saúde, educação, do ensino, como que se chama lá, da classificação dos países lá no ranking, o PISA, a gente conseguiu estar lá na lanterna segurando, miseravelmente, miseravelmente, pela maior desgraça que aconteceu no Brasil, historicamente isso, que foi a administração do PT, indiscutivelmente isso, nos jogou na lanterna de todas, nos jogou nas lanternas das classificações e agora que nós conseguimos alcançar um quarto lugar no mundo e quem deu início a esse processo foi o ministro Pazuello. Se não concorda, vota não, como a gente faz aqui de forma ordeira, sem de novo atropelar. Cada hora, nós já tivemos hoje de manhã uma magia, uma magia legislativa para poder retirar, declinei de um posicionamento meu, numa comissão, para que fosse valer o voto visto de outro colega. Cada hora, um enjambração, não concorda com o projeto? Sai da roda, sai de dentro da toca e vota contra, e tem que ser no painel, e não achar ruim quando expõe o voto. Não concorda, vota contra e pronto. Agora, ficar dando campanhotas e mortais e fazendo 253 tipos de ginásticas para se evitar o inevitável, para não se expor. Se exponha, vota contra, vota no painel ainda. É isso, presidente. Encerrada a discussão, peço assessoria para que abra o painel, para que os senhores deputados e deputadas possam exercer seu direito de voto. Sr. Presidente, ainda há tempo para orientar voto? Encaminhamento e voto, sim. Então, apenas gostaria de ler uma manchete nesse encaminhamento. Possível? Rapidamente. Foi enterrada no Rio de Janeiro a promotora Thais Possatti de Souza, de 35 anos. Estava grávida de cinco meses, tomou a vacina da AstraZeneca e teve um AVC. A Anvisa emitiu nota vetando essa vacina para grávidas. Então, apenas com essa notícia, como líder do Bloco Orienta a Voto Sim, para demonstrar a importância de se olhar com cautela à vacinação e não sair por aí vacinando sem análise. Obrigada. Presidente. Não consigo ver quem me chamou. Deputada Luciane. Oi, deputada Luciane. Para encaminhamento de voto? Não, me parece que a manifestação da deputada Ana é mais grave ainda. Está sugerindo que não se vacine, porque as vacinas que estão sendo autorizadas no Brasil são as permitidas pela Anvisa, que é um órgão de governo, inclusive, o presidente é nomeado pelo presidente Bolsonaro. Eu só quero lembrar que o Brasil continua em 58º lugar no ranking global de aplicação de doses da vacina contra a Covid, considerando o número de doses a cada 100 habitantes. Então, é isso. Eu sou a favor da vacina e respeito a autorização que a Anvisa tem determinado, mesmo que haja críticas. Por isso, voto contrário a esta moção. Questão de ordem, senhor, fui citada. Olha, na seara da discussão, nós estamos em votação. Eu sugiro, vossas excelências, para que se inscrevam em explicações pessoais para discutir o mérito. Obrigada. Peço assessoria para que abra o painel para a votação remota. Como vota a deputada Ada de Luca. Como vota a deputada o doutor Vicente. Como vota a deputada o Fabiano da Luz. Deputado Fernando Kreling. Abstenção. Como vota a deputada Ismael dos Santos. Como vota a deputada Ivan Nats. Como vota a deputada Jair Mioto. Como vota a deputada Jair Kuma. Como vota a deputada Jerry Comper. Como vota a deputada João Amin. Voto sim. Como vota a deputada José Milton Schaefer. Voto sim. Como vota a deputada Laércio Schuster. Sim. Como vota a deputada Marcio Machado. Abstenção. Como vota a deputada Marlene Fengler. Voto sim. Como vota a deputada Maurício Scudilark. Como vota a deputada Milton Obos. Como vota a deputada Nazareno Martins. Como vota a deputada Padre Pedro Baldeceira. Como vota a deputada Paulinha. Como vota a deputada Ricardo Alba. Como vota a deputada Rodrigo Minoto. Como vota a deputada Romildo Titão. Como vota a deputada Sérgio Mota. E como vota a deputada Valnei Weber. Cerrada a votação com o resultado. Temos só 20 votos. Matéria está. Suspensa a votação por falta de quórum. Senhor presidente. Questão de oração senhor presidente. Questão de oração do deputado Marcos Vieira. A matéria está rejeitada. Não temos quórum para a deliberação. Não. O senhor orientou em processo de votação. Senhor presidente. Mas não temos quórum. A matéria. Não. A matéria. Não. Quórum tem. Não tem. Então eu peço verificação de quórum. Senhor presidente. É porque é o seguinte. Vamos fazer a verificação de quórum. A vossa excelência colocou em votação a maioria dos 21 de 21 membros. Não é a maioria dos presentes. Perfeitamente. Mas nós não alcançamos 21. Nós estamos com 20 votantes. Com a abstenção do deputado Rodrigo Minotto, nós voltamos a ter quórum. Aí nós temos 21. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Temos 11 votos sim, 4 votos não, 6 abstenções. Está aprovado. Moção 325, autoria deputado Jerry Comper, cumprimentando o atleta Natália Zílio Pereira pela trajetória de superação e conquistas como jogadora de vôlei profissional nas modalidades individual e coletiva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 326, autor, deputado doutor Vicente Caro Prezo. Cumprimentando o presidente da Associação Catarinense de Medicina pela entrega de 3,5 milhões de reais referente ao processo de residência aos hospitais públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 325, autor, deputado Neu de Sareta, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados, apoio à aprovação do projeto de lei 41, barra 21, que tramita na Câmara dos Deputados, onde determina que o salário dos assistentes sociais será de 5.500 reais para a jornada de 30 horas semanais em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Presidente, pela ordem, só rapidinho. Pela ordem, deputado Fernando Kreling. O senhor gostaria de saudar o vereador Cafu, de São Francisco do Sul, que está aqui presente com a sua equipe, a Rana, a mãe dela também está ali presente. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Moção 328, autor, deputado João Amin. Cumprimentando a empresa Polux, por ter sido premiada na non-edição do Prêmio Green Please the Work. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 329, autor, deputado Maurício Cudillac, manifestando ao comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pesar pelo falecimento do policial André Leonardo de Melo Frias. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 330, autor, deputado Maurício Cudillac, manifestando o pesar ao prefeito municipal e as famílias das vítimas do atentado ocorrido na escola infantil para a infância Aquarela, localizada no município de Saudades. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 749 a 751, 753 a 754, 756 a 765, 767 a 772, 774, 775, 777 e 778. Esta presidência comunica que caminhará aos assinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1029 a 1040 e 3. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Sr. Presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste pela TVA e pela rádio digital, queria fazer uma reflexão hoje sobre um assunto que ficou muito claro, deputado Sr. Pelsa. Para os catarinenses e para mim, hoje eu dava entrevista a uma emissora de rádio e nós explicávamos essa questão da diferença do voto político e do voto jurídico. Quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal hoje, ele está passando demais dos seus limites, quando a gente vê um Supremo Tribunal Federal que acaba querendo fazer o trabalho que é de responsabilidade do poder legislativo, que é legislar, quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal, querendo determinar questões que não estão claras na nossa Constituição e que devem, deputado Lima, passar pelo Congresso Nacional, como a questão do aborto, por exemplo. Quem tem que discutir o aborto são os deputados federais e o Senado. São eles que foram eleitos para esse tipo de legislação, não o Supremo Tribunal Federal. E o que acontece, deputada Dirce, quando a minoria não consegue pautar este assunto no Congresso Nacional, porque eles não conseguem fazer o que tem que fazer, que é levar a pauta, e isso só se faz através de número de pessoas lá, eles recorrem ao Supremo, para que o Supremo defina, deputado Felipe Estevam, sobre essas questões. E daí as definições, elas são não jurídicas, e sim são políticas. E faço essa referência por conta que no dia 7 nós tivemos aqui o julgamento do último impeachment do governador Carlos Moisés. Ficou muito claro e evidente a diferença da decisão política e da decisão jurídica. Eu não quero aqui falar, porque cada um responde para os seus atos aqui dentro, mas ficou claro para mim que pela justiça, quando temos um viés jurídico, não político, o voto é diferente. Os cinco desembargadores votaram com olhar jurídico. E no olhar jurídico, o governador Carlos Moisés tinha sim a responsabilidade e a omissão no roubo dos 333 milhões de reais. Já os deputados, pelo menos a maioria dos deputados, fizeram a sua decisão de voto pelo viés político e livraram o governador. Por que eu falo isso? Relacionado à questão do STF, nós precisamos mudar a origem da indicação ou da composição do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser, deputado Sopelso, indicação política. Se for continuar a ser indicação política, os julgamentos serão políticos. Não jurídicos. Serão ideológicos? Não jurídicos. Veja bem, de todos os ministros que nós temos lá, só um que teve a indicação agora do presidente Bolsonaro. Todos os outros foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ex-presidente Dilma e a ex-presidente, pelo ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. Então, portanto, queiram ou não queiram, a indicação foi política e os resultados que nós estamos vendo agora também são políticos, também são ideológicos. E é por isso que nós precisamos trazer este assunto, porque nós vamos, no próximo ano, estar elegendo deputados federais e senadores que têm condições de mudar essas questões. Quem pode mudar isso são os deputados federais e os senadores. Mudar o quê? Mudar a indicação da composição do Supremo Tribunal Federal. E agora, olha só que interessante, a indicação do Supremo é política e eles não querem ser impitimados? Como é que pode? E o que você defende, Kennedy? Eu defendo que as indicações sejam jurídicas, seja por meritocracia, seja por antiguidade, seja por concurso público, mas não indicações políticas. Esta é a grande mudança que nós temos que fazer. A segunda mudança que tem que ser feita. Nós tínhamos uma magistratura antes e uma depois. E o grande viés que mudou isso daí, sabe o que foi? As transmissões ao vivo, feitas pelas TVs dos julgamentos. O voto agora dos senhores magistrados, o voto agora dos senhores ministros, O voto agora dos juízes, não são mais votos, são discursos. Eles não ficam mais nos autos do processo. Eles querem falar com a rua. Os tribunais viraram palanque políticos e ideológicos. Os assessores, ao fazerem o voto, que deveria ser um voto eminentemente nos autos do processo, já pensam na frase de efeito para repercutir, lacrar na hashtag ou repercutir nos jornais. Por que que não fazemos igual nos Estados Unidos? Em que a Suprema Corte dos Estados Unidos nunca fala com a imprensa. Fala somente uma vez por ano. E é em janeiro quando estão em recesso de sessões. Não se sabe quem são os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, a não ser quando são indicados e quando morrem. Você não vê um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, dando entrevista, deputado Felipe Estevam, falando sobre tudo e qualquer coisa. O que virou foi uma palhaçada nesse país, com as TVs Justiça, onde querem transformar os magistrados e promotores em os mocinhos da lei. Onde os seus votos são discursos e as suas togas são verdadeiros ternos para fazer palanque. Nós precisamos passar a limpo também a justiça. A justiça do Brasil precisa ser passada a limpa. Nós precisamos fazer isso. Precisamos ter certeza que a forma como está deu errada. É preciso recomeçar. É preciso mudar. Quando a justiça quer falar com a rua e quer fazer o papel do Legislativo, deputado Von Ney Weber, nunca dá certo. Nós temos um caso na Bíblia, quando o Barrabás quis ouvir a rua para ver quem soltar. A justiça não ficou dos altos. Os altos tinham um criminoso assassino contra um que não tinha pecado nenhum, que era Jesus Cristo. E daí perguntaram, a quem quereis que soltem? O assassino ou o justo? O que a rua falou, deputado Sopelsa? A rua falou para soltar o assassino. Essa é a prova que justiça não tem que falar com a rua. A justiça tem que ficar nos altos do processo. Voto de ministro ou de juiz não tem que ser discursos para tentar lacrar na internet ou fazer valer nos jornais. Eles têm que ficar nos altos do processo. É por isso que hoje eu trago aqui uma reflexão, para que nós possamos começar a compreender. Se nós estamos todos hoje questionando os abusos do STF, é preciso mudar, na verdade, a indicação dos ministros para que não sejam mais políticas e sim jurídicas. Deputado Sargento Lima. Prazer ouvir esse discurso do senhor, deputado Kennedy Nunes. Falar que a partir da compreensão vem a ação. Nós estamos começando a compreender isso. Em 2018 nós tomamos ciência do que nós teríamos que fazer. E daqui para frente vai ser na militância, vai ser no dia a dia, no nosso combate lá na rua, lá, e principalmente com nossos joelhos dobrados dentro da igreja também nós vamos mudar esse país aqui. Nós vamos mudar esse país em 2022. Continuar esse processo de mudança. Aí sim, a partir do entendimento, vem o conhecimento. Obrigado. Desculpe ter tomado o tempo de V. Exª. 30 segundos para concluir, deputado. 30 segundos. Deputado Sargento Lima, V. Exª fala uma coisa muito clara e eu que sou cristão e vivo em igreja, eu começo a perceber isso. As irmãs do círculo de oração começaram a dobrar o joelho, a orar e jejuar para que haja mudança. E eu creio no poder da oração. Eu creio. E nós precisamos agir. Orar. Oração. É orar e agir. E uma das ações que nós precisamos saber é discutir esses assuntos e saber onde nós precisamos mudar. Muito obrigado, deputado. Ainda em explicações pessoais, fará uso da palavra o deputado Ronei Weber pelo tempo de até 10 minutos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, deputados, deputadas, a você que nos acompanha pela TVAO, pelas redes sociais. Deixo aqui o meu boa tarde. Apresentei, na semana passada, um projeto de lei nesta casa, em benefício de muitas famílias catarinenses. E poderia dizer algumas, mas sei que não são tão poucas, aquelas que têm entre os seus, crianças ou adultos, portadores do transtorno do espectro autista, doença conhecida pela sigla TEA. E digo isso porque o autismo tem milhares de novos casos a cada ano em nosso país. E é uma doença permanente, que pode afetar a pessoa de forma mais leve ou severa. E para todos os que têm o transtorno, e para seus familiares, o autismo cria dificuldades menores ou mais severas para o convívio em sociedade e para enfrentar o nosso cotidiano. Por isso, senhoras, senhores, levando em conta a dificuldade que essas famílias e portadores do transtorno enfrentam, é que formulei esse projeto de lei que já tramita nesta casa. Trata-se de uma iniciativa que dá caráter permanente ao laudo médico pericial, que atesta o transtorno de espectro autista no âmbito de Santa Catarina. Ou seja, o laudo médico ou o laudo médico pericial, que atesta o transtorno para fins de obtenção de benefícios previstos na legislação, passará a ter validade indeterminada. A validade indeterminada prevista no projeto se impõe para a rede de serviços públicos e privados nas áreas da saúde, assistência social e da educação. explico as razões para essa iniciativa. Levei em conta o fato de que o autismo é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre os 2 e 3 anos de idade. A síndrome faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala, em expressar ideias e sentimentos, sentindo mal-estar em meio a outras crianças e adultos, demonstrando pouco contato visual, além de ter padrões repetitivos e movimentos estereotipados. como ficar muito tempo, exemplo, como ficar muito tempo sentado, balançando o corpo para frente e para trás. O transtorno de autismo afeta o sistema nervoso. O alcance e a gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Então, prezados colegas, toda a família que tem entre os seus uma criança ou um adulto autista já enfrenta muitas dificuldades em seu cotidiano e não pode ter a vida ainda mais dificultada em nossa sociedade. Não é uma doença passageira ou de caráter intermitente, porque, ao ser diagnosticado, o transtorno acompanhará aquela pessoa pelo resto de sua vida. Mas há órgãos públicos e algumas empresas que solicitam o laudo atualizado do autista em situações em que um familiar busca com aquela pessoa portadora da síndrome um determinado serviço ou um benefício. E essa posição eu considero injustificável, porque complica a vida dessas famílias. Pedir um laudo, tudo bem, mas com autorizações sistemáticas é que eu considero inadequado. Eu digo isso porque sei da luta das famílias que têm entre os seus um autista com transtorno severo. É uma pessoa com dificuldades de comunicação que não se submete às regras sociais e não porque não queira voluntariamente, mas porque não consegue ter noção delas. Quando um familiar sai com um autista em grau severo para resolver uma questão de saúde ou acessar um serviço qualquer, ele já está em alerta para garantir os cuidados necessários ao portador do síndrome que ele acompanha. Muitos têm residências totalmente adaptadas para essas pessoas, que precisam de cuidados e padrões de vidas que não os tirem de uma zona de conforto, tudo visando impedir que o autista possa entrar em surto. Assim, apenas como exemplo, em situações como a emissão ou renovação da carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, prevista em lei federal, que foi referendada aqui, inclusive, nesta Assembleia, inclusive por iniciativa do nosso então presidente, hoje da Casa, o deputado Mauro de Nadal. Eu não vejo qualquer necessidade para obrigar a renovação de laudos médicos. não consigo entender esta necessidade, porque feito um diagnóstico técnico, conclusivo sobre o transtorno, a pessoa não irá reverter o autismo. Se é preciso apresentar laudo em determinada situação para um benefício qualquer, no meu entendimento, basta uma cópia acompanhada do laudo original. O caráter permanente desse transtorno torna totalmente injustificável e desnecessária a exigência burocrática de laudo atualizado. Manter exigência do laudo atualizado representa a penalização das famílias, especialmente as com baixa renda, que dependem do SUS. E muitas vezes essas famílias enfrentam enorme dificuldade porque precisam marcar um especialista, uma nova consulta, pode demorar meses e até mais de um ano, muitas vezes. é nesse sentido tornar permanente o laudo médico que caracteriza o transtorno autista se torna importante para afastar a vida do autista e de seus familiares. E é por isso que eu peço, desde já, o apoio de todos os pares desta Casa para aprovação deste importante projeto de lei que nesse momento já está tramitando aqui nessa Casa. Então, esse pedido nada mais é, senhor presidente, de facilitar a vida dessas pessoas. Uma vez que caracterizado autista, inclusive já tendo a carteirinha de autista, ele não deixa mais de ser autista por toda a sua vida. E aí, volta e meia, alguém pede para receber aquela família, aquele autista, um benefício, pede novamente um laudo através de um perito, aonde simplesmente vai dificultar a vida dessa família, dessa pessoa, inclusive com os custos. Então, esse pedido é de que nós não precisamos de ter sempre a confirmação através desse laudo, simplificando esse processo. Então, esse é o meu pedido, deixo aqui encarecidamente o apoio dos companheiros nesta luta, nesse processo, fazendo com que essas pessoas também tenham um bem-estar mais favorável no meio da nossa sociedade. Deixo aqui meu grande abraço e fica registrado aqui o meu interesse muito forte na aprovação desse projeto. Interesse esse que não é meu, mas sim da nossa sociedade no todo. Um abração. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. E aí E aí E aí E aí